Oi, pessoal, tudo bem? Hoje estamos em mais uma conexão da Eide. É um prazer estar aqui com figuras ilustres mais uma vez. E vou pedir para, antes de a gente começar, que cada um se apresente, obviamente quase todo mundo aqui já é conhecido, né? Para que dê um mínimo currículo, depois volta para mim, e aí eu passo para vocês. Eu sou o Paulo Bataglin, gestor da Eide. Começar para a doutora Rosângela, que já está aqui em cima. Oi, pessoal. Rosângela Arnett, exerci medicina por 37 anos. Hoje eu me dedico à quarta acadêmica. Fiz um doutorado na International Quantity University, integrativa quântica, e estou terminando meu PHD nessa área, lá nos Estados Unidos. Sou especialista em nutrologia, em práticas ortomoleculares, em saúde do trabalhador, medicina do trabalho. Fui médica perita da Prefeitura de Curitiba por muito tempo. E hoje eu faço o que eu mais gosto, que é passar conhecimento. Sou palestrante e sou autora de vários livros também. Muito legal. Obrigado, doutora. Vamos no sentido horário. Agora falar com a doutora Cristiane Tenório. Bem-vinda. Oi, pessoal. Que alegria. Paulo, Rosângela e Dalmo estar com vocês. A gente fica tudo juntinho, mesmo estando num distanciamento social. Eu sou Cristiane Tenório. Eu sou médica, psiquiatra e psicoterapeuta. Sou professora de medicina e também professora na Eide. Estou aqui com meus dois mestres, meus três mestres na pós-graduação de saúde quântica. Eu não fui professora. Mas é o doutor. Você é o poder maior e está aí nos coordenando hoje. E o importante é a gente trazer a leveza em cada encontro. Eu também modulei o programa Saúde Mental Integrativa Quântica, que é um método de promoção de saúde mental e cura de transtornos mentais. E quero conversar um pouquinho com vocês sobre isso também. É um prazer. Gratidão. Obrigado, professora Cristiane. E agora o professor Dalmer, essa ilustre figura que está conosco também há tempo. Pode fazer sua apresentação, professor? Ok, queridos, Paulo, Rosângela e Cristiane e todos os que estão nos acompanhando. É uma alegria muito grande estar neste momento tão importante para a humanidade. É o único. Nunca mais nós vamos ter um tempo igual a este. Quem viver, quem viver, viverá, não se repetirá mais. E exatamente as pessoas estão um pouco assustadas pelo que vem. Mas o que vem é a Terra Nova, é o mundo novo. Por que é que eu falo assim? Porque é assim que eu dou as minhas aulas. Eu sou professor, eu sou farmacêutico bioquímico e há 15 anos eu ajudo as pessoas a reorganizar o seu quadro de referência mental para não terem medo de viver. E tive a bênção de conhecer esse time, do qual eu tenho a honra de fazer parte como professor e preparando verdadeiramente curadores quânticos para ajudar as pessoas a não terem medo de viver. Então, é com muita satisfação que nós vamos passar esse recado de tranquilidade, de alegria, de transmutação do planeta para aquilo que nós passamos para os nossos alunos nas aulas. Então, estou com vocês e não há. Ótimo, é um prazer estar com o time com essa cara tão disposto, tão interagente. Eu fico sempre feliz. Mas vamos já começar, porque senão a gente fica muito tempo nas apresentações e o conteúdo de cada um deles a gente vai ter horas. Vamos então começar com a doutora Rosângela disparando o nosso tema de saúde mental integrativa. Bom, eu gostaria de dizer que uma das coisas que me deixa muito feliz é saber que a gente tem pessoas como a Cristiane e o professor Daum para ajudar nesse tema que é tão importante, para ajudar as pessoas a se manter bem, né, nesse momento. E a minha contribuição para isso é dentro do uso dos celulares quânticos e principalmente da nutrição celular. A gente trabalha associando a informação com a nutrição e para mim é fundamental cuidarmos do emocional, da energia, mas também acrescentarmos a matéria-prima, até porque nós somos seres de luz, né, como diz o Amit Gozlan, somos seres de luz vivendo uma experiência material. Então, se nós colapsamos na matéria, nós precisamos da matéria hoje para nos dar subsídio e substrato, para que a gente tenha condições de lidar com a parte bioquímica do emocional, porque o nosso emocional, ele é uma situação energética dentro de um corpo mental, em que a gente tem a produção do pensamento com o significado, a gente junta isso com o nosso corpo vital, onde nós temos o poder dos sentimentos, mas ao mesmo tempo nós precisamos da conexão material para poder expressar tudo isso e para que a parte bioquímica no nosso corpo seja feita adequadamente, nós também vamos precisar de matéria-prima. E a matéria-prima passa pelos aminoácidos que vão criar os peptídeos, que vão fazer os neuropeptídeos e os neurotransmissores, nós vamos precisar dos minerais, que vão fazer a parte de cofator, nós precisamos de vitaminas, como a do complexo B, que é fundamental para que a gente tenha uma condição neurológica adequada. Então, me parece que, até por eu ser especialista em nutrologia, me parece que a parte nutricional da saúde mental é a parte do tema que mais me toca hoje, tendo o pessoal aí mais especializado na área da saúde mental, para conversar da parte da emoção, né, e essa parte que o professor D'Ambro faz, que é juntar, não sei onde é que ele arranja tanto conhecimento, mas ele junta todas as coisas aí, o que eu acho maravilhoso. E a Cristiane, que nos dá essa possibilidade, uma das coisas que eu gostei muito foi a gente ter gravado uma aula juntas na parte das teorias quânticas aplicadas à qualidade de vida, onde a gente conversou muito sobre isso, né, da junção entre técnicas capazes de mudar as tensas, associando esse conhecimento todo da neurociência e da psiquiatria, que eu acho também fantástico. Então, assim, eu posso contribuir hoje com a minha experiência dentro do uso dos florais, do sistema floral vibracional, que é esse sistema de florais quânticos, que eu venho há muitos anos trabalhando e tenho utilizado para ajudar a modular e a, energeticamente, a harmonizar as pessoas que estão com problemas nessa área, e posso ajudar, talvez mais ainda, na parte nutricional. De, assim, de cara, né, a gente já vai dizer que é fundamental para que a gente consiga um sistema neurológico funcionando bem, então, é a utilização da nutrição básica, com seus componentes bioativos, que são esses que eu falei, que é vitamina, mineral e aminoácido, e tem os que mais funcionam, né, para a parte neurológica, que seria a parte física que vai executar o que a mente energética manda, né, e aí a gente tem a, basicamente, eu vou chamar alguns deles, tá, que são os que eu considero mais importantes, que vai ser valina, leucina e isoleucina, a vitamina, né, que são aminoácidos bem importantes, sendo que valina, leucina e isoleucina são aminoácidos essenciais, nós também temos o triptofano, que é um aminoácido essencial, essencial quer dizer que a gente não consegue produzir no nosso organismo, tem que engolir ele, né, a gente, então, nós temos a capacidade de pegar um aminoácido e transformar em outro, então, a gente meio que se resolve numa porção de aminoácidos, mas tem alguns que a gente não faz isso, e justamente esses quatro essenciais, que é a valina, leucina e isoleucina, e o triptofano, que são muito importantes para o sistema neurológico, e são essenciais. Por exemplo, a valina, leucina e isoleucina são os que vão fazer a bainha de mielina, que é a camadinha que enrola o nervo, e a bainha de mielina, ela é fundamental para transmissões, né, de informação através dos nervos, mas uma situação fantástica, mostrar, na neurociência, foi que a bainha de mielina é importante para o aprendizado, só tem um aprendizado adequado, quando a gente tem uma bainha de mielina funcionando direito, para a bainha de mielina precisamos também de ômega 3, precisamos do complexo B, principalmente da B12, nós também vamos precisar de um catalisador, que é a vitamina C, geralmente, né, e também é importante a gente ter o zinco, como um mineral para a construção, né, da bainha, e nós também vamos precisar de cinco, a nível de transcrição de RDNA, porque a gente tem o zinc fingers lá dentro do núcleo, e a transcrição do RNA é importante também, nesse momento da construção de todas as cenas e da fabricação da própria bainha. Nós também precisamos do selênio, que em termos de cérebro, ele é extremamente importante, porque ele faz parte da metalenzima, glutationa peronidase, que é uma proteção do sistema redox do nosso cérebro, porque tem muita gordura, onde tiver muita gordura tem muita oxidação, e aí nós precisamos de mais glutationa peronidase, e o selênio é fundamental. Outra situação que eu acho importante, é o próprio triptofano, que vai se transformar em 5-HTP, e a serotonina, que depois vai virar melatonina, então esse processo todo, dessa cadeia toda, é dependente do triptofano, que é um aminoácido, e a gente também precisa ingeri-lo. E a glutamina, que não é essencial, a não ser no momento em que a gente está numa situação de muito excesso, como agora, que aí a glutamina vira essencial. E a glutamina, ela tem várias características, é um aminoácido importantíssimo para fazer o aminoácido glutâmico, que vai virar o GABA. GABA é o nosso neurotransmissor, relaxa a cérebro. Você vê que a gente precisa muito da nutrição para fazer a parte básica, grosseira, da questão neurológica emocional, que está tudo misturado, tudo junto, funcionando bem. Então, me parece que essa é uma contribuição da metrologia importante. Junto com isso, nós também temos que pensar que o complexo B é fundamental para a parte neurológica como um todo, e a B12, especificamente, ela é importante para a memória, que é a que vai, no final das contas, vai imprimir a memória de demora no nosso organismo. Então, eu gostaria de deixar mais ou menos isso falado. E o magnésio, que eu deixei por último, porque é, né, eu chamo que é o mineral do meu coração, eu amo o magnésio, aliás, ele é ótimo para o coração também, mas, na verdade, o magnésio, especialmente numa formulação que hoje a gente tem no mercado, que eu tenho a honra de dizer que eu desenvolvi, que é uma formulação onde tem o taurato de magnésio, o lisinato de magnésio, o bislisinato de magnésio, tendo o taurato de magnésio, a capacidade de fazer com que o magnésio vá mais facilmente para o cérebro e para a parte neurológica, o magnésio, ele consegue, dentro de todas as funções maravilhosas dele, ele consegue nos dar a capacidade de criatividade, o que é muito importante associado a essa bainha de mielina estando íntegra, e também o magnésio é importante para relaxar o cérebro, para melhorar os canais de cálcio, fazendo com que a gente consiga dormir melhor, e também o magnésio tem uma outra especificidade importante, que é uma espécie de regulação para a irritabilidade cerebral, fazendo diminuir a ansiedade e melhorar as condições, em geral, do nosso organismo em termos cerebrais, né? Além de tudo o resto que ele faz, que não é o caso. Então, eu vou deixar a dica aqui, a gente tem um produto que eu também desenvolvi na Catalmedic, que é exatamente a parte nutricional do sistema neurológico, que é o Vitalzen, que todo mundo me ouve falar, porque eu acho que ele está, assim, é o único no mercado que tem essa formulação, é uma fórmula que eu testei muito no meu consultório, enquanto manipulada, e que quando surgiu a oportunidade de me convidarem para fazer a consultoria de fazer os multivitamínicos da Catalmedic, a gente optou por essa fórmula, por ela ser, se dar, assim, a gente conseguir bons resultados, maravilhosos. Então, a gente tem o Vitalzen, a gente tem o Magcatal, já pronto, para quem quiser utilizar, é de venda livre, e dentro da ingestão diária recomendada, nós também precisamos acrescentar aí o ômega 3, e é isso que eu queria dizer. Você está sem som. Verdade, eu falei para todo mundo desligar o som enquanto eu não falasse, e eu, quando fui falar, não liguei o meu. Estão ouvindo agora, né? Sim. Sim. Então, doutora, muito obrigado, vamos passar agora à doutora Cristiane, para fazer suas colocações sobre esse aspecto. O som está ligado? Está. Pode falar, Cristiane. Então, eu acho uma grande sacada essa questão de a gente entender que o cérebro são células que se comunicam, e que o ser humano, na verdade, é uma posição de múltiplas células, e que, para que elas se comuniquem bem, como a gente está buscando uma comunicação aqui integrativa, que dê às pessoas mais compreensão de como é que a gente processa dados, né, para gerar um comportamento, isso é fruto de uma decisão de células unicelulares formarem juntos uma grande comunidade de seres vivos. Então, quando a professora Rosângela fala, o que que é, quais são os alimentos básicos para que essas células, elas estejam em um ambiente de segurança, onde tem a matéria-prima para fazer a função delas, cumprirem o propósito para que elas existem. E aí, entender que quando organismos pluricelulares foram se formando, ou seja, as comunidades de células foram resolvendo viver juntas para formar novas formas de seres vivos, houve a necessidade de a gente ter as redes neurais. As redes neurais são canais de fluxo de informação elétrica e eletromagnética para garantir a transmissão de dados, como a internet aqui nos une, né, um organismo que nós somos em quatro, interligados por um sistema de transmissão de dados. Imagine o que é 50 trilhões de seres vivos, cada uma com a sua complexidade, com a sua autonomia, resolver criar uma orquestra que é o organismo humano com toda a potência criadora e genial que somos. E que, concordo com o professor Dalmo, esse é o momento de resgate dessa potência, né, para a gente criar essa nova terra que está nos nossos sonhos, nos nossos desejos, e que agora estão sendo convocadas, que a gente mude o conjunto de percepções, crenças, para criar novas realidades que começam dentro e depois se manifestam com o nosso comportamento para fora. Então, os organismos pluricelulares começam a criar o sistema nervoso autônomo, são esses canais de comunicação. E vai ficando cada vez mais complexo, até chegar num animal humano que tem um cérebro de processamento de dados em três níveis, então, o cérebro repteliano, o cérebro da base que também está nas cobras, nos sapos, nos seres reptilianos, trabalha, cuida do instinto, do tudo ou nada, da resposta, de ameaça ou de segurança. Então, se a gente tem esse corpo nutrido, a gente tem essa informação a nível de tronco cerebral, de cerebelo, que ok, a gente tem matéria-prima básica, se falta, já cria um sinal de alerta, um estresse para o sistema, então, é a importância da gente manter as bases biológicas bem alimentadas. Quando a gente, então, para processar dados nas relações sociais, então, a gente começa a ter o cérebro límbico, no nível de desenvolvimento, por exemplo, os gatos, os cachorros, os mamíferos, já tem a capacidade de interação social, e aí, isso vai criando novos padrões de relacionamento, porque, ao invés de responder tudo ou nada, eu tenho a capacidade de me aproximar. Então, a aproximação, ela pode ser uma aproximação amorosa, como, por exemplo, eu sempre costumo falar do cachorro que o seu dono chega, ele arruma um jeitinho de chegar perto, ele vai expressando a afetividade e vai criando um clima mais agradável. Então, aí, a gente começa a ver o papel das trocas, né, que a gente estabelece as trocas afetivas, por exemplo, agora, nesse tempo do distanciamento social, a necessidade de reforçar o auto-amor para manter-se integrado afetivamente. Então, essas trocas também que a gente faz entre nós, trocas de respeito, solidariedade, todas as coisas que a gente está precisando aprender enquanto humanidade. E num outro nível de processamento de dados, então, o cérebro do homem sapiens, que é mais, aparentemente, a ciência diz que ele é meio exclusivo dos homens, mas existem alguns estudos que talvez os golfinhos, as baleias, também já tenham um nível de processamento mais estratégico, mais de escolha, mais de criatividade, de respostas inovadoras. Acontece que a nossa humanidade, dentro de um esquema muito centrado em cumprir tarefas fora da gente, se perdeu muito dessa capacidade criativa que integra o que eu penso com o que eu sinto para criar uma nova realidade. então, eu preciso conectar, a gente quando fala o que eu penso com o que eu sinto, a gente sempre aponta o coração e é interessante porque a gente também tem um conjunto de redes neurais no coração que a gente pode chamar ele sim de um segundo ou terceiro cérebro, bem como o intestino, como a professora falou, onde a gente absorve os aminoácidos e a capacidade de transformá-los de alguma maneira, nos nutrir para as nossas células, produzirem os hormônios que são a internet do nosso corpo, o sistema, as citocinas que são os nossos exercitos de defesa que está muito demandado agora com a ativação do nosso sistema imunológico, o sistema de neurotransmissão que a professora Rosângela falou. Então, o intestino também tem uma rede neural que pode ser considerado porque é uma rede grande que produz neuropeptídeos, que tem uma inteligência própria, e a gente começa a falar de um cérebro que vai além da calota cranianda dos três níveis de processamento de dados. E por que a gente aponta sempre o que eu penso com o que eu sinto? Apesar de que o sinti está lá no sistema límbico, na amígdala cerebral, que é o localzinho onde armazena as emoções, existe uma conexão direta através do nervo vago com o coração. E a gente sabe também que o coração, ele tem um processamento de dados e uma capacidade pela própria função motora e a própria estruturação das fibras do coração de captar dados desse campo alfogenético ou campo quântico do que está no nosso entorno através dos biofótons. Então a gente começa a olhar como que seria um processamento de dados considerando o paradigma quântico da saúde. O que é importante a gente entender isso? É a gente entender que nós somos um sistema de complexo de múltiplas capacidades perceptuais de processamento de informação. Os nossos órgãos de entrada, como é que a gente se comunica com o meio lá fora? Através dos órgãos dos sentidos. Então a gente tem a má deles no rosto, né? A visão, a audição, o tato, a escuta. Por quê? É por onde a gente captura as informações que vêm de fora e a gente vai processar esses dados para dar uma resposta que pode ser impulsiva, reativa ou uma resposta adequada que vai passar pelos filtros que estão presentes nessa parte do cérebro do homem sapiens que é o sistema pré-frontal e frontal e cria a capacidade da gente escolher. O que isso é importante da gente saber? Se eu não tenho uma nutrição adequada, seja de informação vindas de alimentos ou de informação vindas de emoções e sensações, eu tenho na base um sentimento, um estresse e um sentimento de insegurança. E diante de um sentimento basal ou informação a nível de corpo, a nível dessa mente subconsciente de insegurança, eu não vou conseguir ter tempo para ativar o meu sistema pré-frontal, minha capacidade de escolha. Então, eu vou sempre reagir. Para usar a criatividade, eu tenho que ter a sensação interna de segurança. Aí, o tempo de processamento de dados do sistema pré-frontal é maior. Precisa de tempo, a gente precisa de pausas, para respirar, para poder a gente escolher o que quer fazer. Daí, a importância do estado de presença, da capacidade de auto-observação e de pausar no que a gente está falando. Fazendo assim, a gente consegue despertar para esse poder criador de se reinventar. Então, eu tenho dito sempre nas lives atualmente, com essa realidade social que o Covid nos traz, que essa pandemia nos traz de nos colocar mais intimidade com a gente mesmo, uma oportunidade bastante grande de podermos observar a si mesmo e aí sim, começar a ter uma ação quântica sobre nós. Porque lembra, no paradigma quântico, o observador, se observar, ele pode transformar a sua realidade. Então, se eu, ao invés de entrar no desespero da insegurança que está sendo veiculada fortemente por aí, eu ter a capacidade de filtrar o que é que eu vou expor ao meu ouvido, à minha visão, eu posso aproveitar esse tempo para mudar o meu software mental, mudar essa programação mental automática, porque é ela que vai determinar as respostas em tempos de desafios. A gente percebe alguma informação lá fora, processa o dado com um background que a gente já tem de memórias, de experiências, de crenças e dá uma resposta. A resposta, quanto mais espontânea ela vier, mais adequada ela vai ter, mais criativa ela pode ser, ou inventiva. Nós precisamos inventar um novo mundo, então a gente precisa muito desse estado de segurança interna para recriar-se, individualmente e coletivamente. Então, o que é importante? Quando a gente tem armazenado o que a gente chama de memórias traumáticas, o que são memórias traumáticas? São informações indigestas, situações hemorais e mentais que ficaram cristalizadas de alguma maneira repetida ali no sistema, fazendo com que o fluxo de informação não aconteça com a mente, mente e coração. Ou intestino também. Intestino, coração, coração, mente, coração, mente, coração, intestino, e aí a gente vai podendo nesse fluxo energético estar constituindo o símbolo do infinito. Processando dados a níveis instintivos, a níveis afetivos, intuitivos, a níveis racionais. Se a gente tem memórias traumáticas, ou seja, se nós temos guardado informações negativas, tóxicas, emoções ou pensamentos tóxicos, a gente não é livre para escolher. Então, a gente precisa limpar esse HD, esse software mental, dessas memórias traumáticas para poder ser livre para criar o que a gente quer que seja, as declarações de apoio para a nossa nova vida. Em cima desse princípio que eu estou falando agora, a gente processa dados no cérebro, como a gente pode modificar a configuração desses dados a partir da mudança de informações. Eu trabalho na clínica, eu preciso dizer aqui uma declaração de amor. Eu sou psiquiatra há 30 anos e eu já caminhei muito dentro de muitas linhas dentro da psiquiatria, sempre dentro de uma visão da reforma psiquiátrica, ou seja, sempre tinha em mim uma motivação para encontrar algo que fosse alternativo ao uso dos psicofármacos clássicos ou as abordagens terapêuticas que acabam gerando dependência no letra, porque eu sempre acreditei profundamente nessa capacidade de nos tornarmos livres. Até porque a célula, ela é livre, ela é autônoma, ela escolheu viver junto numa programação biológica para ser ser humano, mas quando a gente vai se distraindo muito com as coisas lá fora, se ocupando muito da sobrevivência, a gente não perde essa liberdade instintiva. Eu digo também que essa oportunidade é para a gente redescobrir ou tomar posse, se empoderar dessa liberdade instintiva, ter um ser vivo complexo capaz de criar a sua própria realidade ou recriar a sua própria realidade, se tornando ator e autor de uma nova história. Então, a importância de podermos olhar se existem esses automatismos mentais e intervir neles. Então, a professora Rosângela dá aula muito do Correto Anérgico, eu aprendi com você, sou fã, eu tenho 250 pacientes que eu acompanhei no consultório nos últimos três anos, retirando os psicofármacos, tratando o estresse basal, que pode estar a nível biológico, a nível emocional, mental, por memórias traumáticas ou por crenças limitantes, ou a nível relacional, quando a gente no espelho, a gente tem uma região no cérebro chamada neurônio espelho, a gente responde ao outro ser humano, instintivamente, mesmo que a nossa mente consciente desconecte dessa percepção. Então, o outro que nos incomoda é espelho de alguma sombra interior que você precisa prestar atenção, redirecionar e recriar. Então, quando a gente, as relações, as pessoas sempre chegam com queixas nas relações, o problema é o outro, o problema quase nunca sou eu, é o outro que é culpado pela minha infelicidade. Só que esse outro espelha algo em você que você precisa recriar, então agradeço a oportunidade de ter esse pintelho na sua vida porque ele vai lhe dar a chance de você evoluir e ir além. Quando ela percebe isso, então ela vai ressignificando muitas das suas memórias como casca de cebola, você vai atravessando aquelas camadas de informação, memórias, experiências para poder chegar na sua essência, que é pura luz. A gente não vai chegar nessa versão assim, mas em alguns instantes de pura luz a gente é, que instante é esse? O instante criador, uma gente que é capaz de ser como Deus que cria uma nova realidade, colapsa uma nova situação, seja no micro ou no macro. Então assim, a capacidade inventiva e criativa de ser ser humano, ela se dá na hora onde a gente está, no momento de segurança interna, se auto-observando, dando tempo para a respiração no estado de atenção plena, como chama, conectando o que eu sinto com o que eu penso no que eu faço. aí eu posso fazer diferente. Então, para as memórias traumáticas, a gente tem utilizado tanto, bom, a nutrição celular é básica, isso a professora Rosângela falou perfeitamente, não precisa acrescentar nada. Eu trabalho com a neurometria, que é um sistema de neurofeedback que avalia o sistema nervoso autônomo. Nesses 250 casos, havia sempre desregulação simpática e parasimpática. Então, a primeira coisa que a gente precisa é regular esse circuito e essa desregulação revela esse estado de guerra interior, de instabilidade, de insegurança. Então, a relação terapêutica é fundamental, a confiança e o vínculo e eu acho muito interessante porque agora eu tenho feito isso de forma online e ver que a nível dessa tecnologia maravilhosa, a gente também estabelece conexão de confiança, a nossa potência de troca de dados atravessa, é quântica, ela atravessa a distância. Mas essa relação de confiança então se dá com o profissional de saúde que vai cuidar. E aí, aquele vínculo passa a ser um recipiente seguro para depositar e transmutar situações que estejam sustentando o estresse. E aí, a gente vai acessando memórias traumáticas, limpando, eu tenho feito esse trabalho com um método chamado Psy-Key, chave do psiquismo, é uma ferramenta quântica transdisciplinar que tem protocolos para tratar memórias traumáticas e protocolos para criar novos recursos de enfrentamento, crenças de apoio, para conversar com o eu do futuro e estabelecer a meta do que eu quero que seja, trazendo para o subconsciente que é essa mente automática a informação no agora daquele projeto que eu tenho no futuro, criando um fóton, um potencial informativo da mudança e da transformação. Então, com o Psy-Key a gente faz mudança do software mental, cuida das memórias traumáticas, cuida dessa edição do que eu quero no futuro. E para completar esse modelo de bases biológicas, cuidando da nutrição celular, da modulação do sistema hormonal, do sistema imunológico, do sistema de neurotransmissão, de processos mentais, cuidando desintoxicação do software mental e da reedição de novas concepções, de novas informações do que eu quero que seja, e dos processos relacionais, a relação consigo mesmo, uma atitude de alto amor, alta aceitação, alto reconhecimento, menos projeção, e também na relação com os outros. Quando você muda em você, naturalmente, ou os outros vão embora e abrem espaço para um reencontro com seres que lhe ajudem na evolução, ou ele se transforma também. Às vezes, a gente tem sido necessário a gente usar a constelação, porque a gente vai trabalhar essa informação transgeracional dos antepassados que estão a nível do inconsciente, provavelmente o professor Dalmo vai se debruçar mais sobre isso, determinando a ativação de alguns cérebros cerebrais que ativam alguns engramas que são programas automáticos que traz a resposta automática e reativa e permite a gente escolher aquilo que a gente quer. Enfim, o que eu queria trazer de essencial na minha fala é que somos seres criativos e criadores, mas precisamos nos garantir segurança a nível biológico, emocional e social para poder criar o novo universo interno e relacional. Isso que eu acho que é o principal da saúde mental nesse momento. E eu vou ficar por aqui, depois do professor Dalmo, quem sabe a gente faz uma outra rodada. Tem muitas coisas, mas já falei demais. Faça a palavra, meu caro. Obrigado, doutora Cristine. Vamos dar sequência ao nosso iluminado professor Dalmo agora. Ok. O propósito do nosso encontro absolutamente quântico, nós estamos dentro de um laboratório vibracional, por isso que eu não posso esquecer o que o querido Nikola Tesla dizia. Se você quer entender o universo, pense em frequência de onda, energia e vibração. E é isso que nós somos. Formas, pensamento em constante movimento, criando e cocriando realidades. a doutora Rosângela colocou o estrutural da saúde mental, que sem nutrição, como a gente diz aqui no Sul, o saco vazio não para de pé. Nós precisamos da nutrição biológica. A doutora Cristiane colocou já como a informação transita pelo nosso cérebro. A questão é o seguinte, nós temos só um cérebro na cabeça ou todo o nosso ser é um cérebro? E aqui vem uma contribuição. Nós somos um macro cérebro didaticamente dividido em algumas partes. Cérebro gestor, que é o que nós estamos falando, que é o crâniano, cérebro nutridor, que é o intestino, cérebro comunicador, de como nós estamos nos vendo, vendo o outro e percebendo a diferença, que é o coração. O quarto cérebro é o corpo celular, porque é nele que nós arquivamos as frequências de onda das nossas intenções e conforme as nossas intenções nós criamos a oi nós criamos a realidade que nós queremos. Então, o universo é o que está dentro da nossa cabeça. Então, o Paula, a Rosângela, a Cristiane, só existem porque estão dentro da minha cabeça. Todas as pessoas que nos estão acompanhando, nós só existimos porque nós estamos lá no seu arquivo de memórias trocando vibrações. E eu lembro nas aulas um mestre que a gente quase não fala nele, mas é o embasador químico da física quântica, que é o Lavoisier. Na natureza nada se cria, nada se perde e tudo se transforma. Então, essa nossa live hoje, eu quero gente, que a gente transmute o medo em coragem. Coragem significa agir com o coração. Por isso, como falou, Cristiane, quando a gente expressa sentimentos, a gente coloca sempre a mão no coração. Por quê? Porque é por aqui que a gente sai, ou na luz, ou na sombra. E nós temos três linguagens para criar esta realidade ou de medo, ou de coragem, que é a linguagem magnética que é o que rege a nossa vida, as formas pensamento. E quem movimenta as nossas formas pensamento são as nossas intenções. O universo é uma grande intenção. Dentro dessa grande intenção, cada um de nós somos uma intenção. o que eu quero para mim, eu expresso para o outro, aí o neurônio espelho é extraordinário, auxiliar, porque eu recebo na hora o feedback, se eu estou agradando ou não. Então, a primeira linguagem de comunicação e criação, cocriação da realidade, é a linguagem magnética das nossas formas pensamento. Dizem como pensas, dirtei, quem és, é um grande aforismo também. Depois, nós temos a linguagem bioquímica dos nossos neurônios. E sabe onde eu estou falando e onde nós estamos nos percebendo? Na sinapse nervosa. É aí que nós fazemos a alquimia do entendimento do que está acontecendo na amorosidade, na coragem, na determinação, no vai passar, ou no medo, no encolhimento, no bloqueio das nossas vibrações. E eu quero já lembrar agora a importância da suprarenal nesse momento. Porque a suprarenal é que nos dá os dois elementos de olharmos para o que está acontecendo com tranquilidade ou apavorados. porque primeiro é o cortisol, que é o rastreador do que está acontecendo. É o buscador onde está o foco que está me desestabilizando emocionalmente. Aí, depois, localizado, passa para adrenalina que vai criar três realidades. ou ataca o oponente ou evita o contato. E o terceiro nível de estresse que não se fala, que é o que nós, pelo menos a minha contribuição que eu quero deixar hoje, que se chama estresse de aproximação, que é pelo diálogo que nós sempre temos a melhor solução. Pelo ataque tem perda, pela negação do enfrentamento tem arrependimento. No momento que eu dialogo, então, eu construo novas possibilidades de convivência e o que que nós estamos vendo dentro dos lares hoje. As pessoas não sabem mais conviver no humano, é no biorobótico. Então, viva a tecnologia, inclusive, está nos permitindo esse momento mágico, unindo muitos corações nesse nosso amado Brasil, mas usado com adequação está tudo bem. Então, completando as três linguagens que nós usamos para construir a realidade, a magnética, que é que rege tudo, é onde a epigenética atua em nós, depois, talvez, a doutora Rosane ou a doutora Cristiane vai falar um pouco nessa ponte entre genética e epigenética, depois a linguagem bioquímica, que é a que faz as nossas intenções virarem realidade, e a mecânica quântica. Não existe mecânica mecanicista a não ser nas máquinas. O ser humano que existe é mecânica quântica, a energia das nossas intenções em movimento, o nosso corpo se movimentando e realizando eventos, é através dessas nossas intenções. E por que que eu disse antes que nós somos um grande cérebro? Porque o sistema nervoso periférico, o simpático, o parasimpático, que o doutor Cristiane falou, e o nervo vago, captam informações de cada célula do nosso organismo para que a central de processamento, que é o nosso cérebro, faça a leitura, identifique o que está alterado e traga a possibilidade de solução para aquele órgão, para aquele tecido, para aquela parte do nosso corpo. Por isso, mente localizada, mente não localizada. Então, todo o nosso ser capta, processa e transmite informações. Então, nessa minha primeira intervenção, o que eu quero deixar é isso, a convicção da gente reaprender a se olhar, reaprender a se ressignificar, reaprender a conviver humanamente e não mais bi-roboticamente. por isso, ultimamente, eu tenho dito sempre na abertura das minhas aulas, nós temos quatro padrões de nutrição e nós precisamos dos quatro, porque se um deles falhar, nós ficamos raquíticos. E esse é o momento que todo mundo foi pego de surpresa, que é a nutrição informacional, que para mim é a mais importante, porque a partir da informação que eu faço, as releituras do que está acontecendo e as mudanças de paradigma e a reconstrução do quadro de referência mental, que é como eu leio os eventos da realidade interna e externa e percebo a diferença, o neurônio espelho é que permite perceber a diferença e aí ocorre ou estresse de aproximação ou estresse de conflito. depois o segundo padrão de nutrição extremamente importante é a nutrição afetiva e é isso que esse eu posso até dizer no certo sentido abençoado o corona porque se não fosse ele nós não estaríamos reaprendendo o que significa prestar atenção no outro que é amar. Então nutrição afetiva as pessoas estão raquíticas em contato em troca de informações olho no olho coração no coração alma na alma por isso a espiritualidade nada contra a religiosidade mas a religiosidade é o que vem de fora a espiritualidade é o que sai de dentro e normalmente a espiritualidade é generosa a religiosidade é impeditiva tudo bem nesse momento eu tenho visto as pessoas muito apegadas a um conceito infantil de espiritualidade vamos ficar no estado adulto de espiritualidade é o que o nosso mestre disse não procureis fora o que está dentro nós temos recursos para enfrentar qualquer desafio da nossa vida e finalmente a nutrição que o saco não pode ficar vazio que a doutora Rosane já colocou com muita propriedade na primeira intervenção dela que a nutrição biológica e essa também nós precisamos fazer uma grande revisão porque nós temos alimentos biogênicos alimentos bioativos e se nós tivermos 70 60 70% dos alimentos ingeridos desses dois grupos é impossível não termos saúde não estarmos felizes não nos relacionarmos adequadamente depois vem os bioestáticos que a maioria dos alimentos industrializados e os biocídicos imagina o que significa um alimento biocídico os alimentos que matam e hoje as crianças estão sendo induzidas a consumir esses alimentos com altíssimas cargas de aditivos químicos que toda substância que entra em contato com o nosso organismo ela transmite uma frequência de onda ela provoca uma vibração e ela provoca uma alteração na nossa trindade gestora da vida que depois se eu tiver oportunidade eu comento a relação desse triângulo da presença divina em nós que é sistema nervoso sistema endócrino e sistema imunológico Paulo liga o microfone Paulo isso que é o problema de você ter passarinho em casa e coisas do gênero porque começam a cantar e aí você tem que desligar o microfone só pra dizer que eles não deixa eles cantarem junto não mas é rapaz aqui só deixando claro que eles ficam soltos aqui ninguém fica em gaiola bom vamos lá doutora Rosângela doutora Cristieri professor Dálmio né vamos dar continuidade agora com o debate né e acho que a doutora Rosângela pode puxar né pra um tema agora seria interessante a gente criar nós temos ainda mais meia hora de programa então primeiro que eu fico encantada em ouvir vocês dois aí é um prazer estar aqui com vocês e cada um colocando da sua forma umas almas são muito pertinentes né o momento e talvez eu vou só meio que cutucar a coisa do tipo assim nós estamos neste momento especificamente com uma escolha será que nós estamos na pandemia ou no pandemônio né que eu acho que as coisas estão as coisas estão meio assim né tem que escolher é e eu gostaria de lembrar né todo mundo que nós somos né feitos para nos autorregular e nos autoproteger e tudo certinho nosso organismo vai dar conta e então assim essa situação mesmo de pânico e de transformação na vida como algo assim que parece que todo mundo vai morrer nesse momento é realmente algo para a gente parar pensar como a gente colocou aqui temos que olhar para nós mesmos sim afinal de contas nós só vivemos nesse momento né aqui agora e aqui dentro de nós né então nós precisamos realmente fazer essa essa esse olhar né mas também eu eu acredito muito que que essa essa escolha que nós vamos fazer de o que nós queremos a partir de agora se o nosso mundo mudou nesses dias e nunca mais vai voltar a ser o que é antes como está todo mundo falando que ele ele não tem como voltar porque muitas coisas foram vamos assim refiguradas nesse momento né uma das coisas mesmo foi o uso da da internet como uma um veículo tanto de negócios quanto de de cursos de ajuda isso já vinha acontecendo mas num ritmo bem menor e agora a gente está meio que digital né eu estou brincando com o pessoal aqui que eu virei digital agora né virtual mas mas eu acredito que tudo isso parte também dessa dessa ideia nossa da escolha então e como que a gente faz uma escolha melhor neste momento com os sentimentos todos que estão na nossa volta então eu acho que a gente cada um de nós tem que parar mesmo e olhar para isso tem que reformular as as condições que nós temos para lidar com essas coisas talvez seja o momento de buscar ajuda né porque as pessoas tem muita dificuldade de pedir ajuda nessa nessa hora de quem eu sou o que eu quero é como se a gente tinha que resolver isso sozinho e é óbvio que vai ser cada um resolver mas nada impede de que se busque ajuda e a gente tem essa possibilidade da ajuda dessa forma que a gente pode chamar do emaranhamento quântico que é você através de um método virtual de atendimento e o tanto o professor Dalmo quanto a Cristiane já vem fazendo esse método aí há algum tempo já tem experiência mas nem todos os profissionais da área de saúde aliás muito poucos profissionais da área de saúde se dedicavam desta forma então me parece que esta ajuda hoje ela ficou mais fácil de ser encontrada nesta forma e abrir um pouco os paradigmas para que as pessoas peçam ajuda através desses métodos porque nós temos a comprovação científica do emaranhamento quântico ou seja cada um de nós está na sua casa nós estamos aí eu e o Paulo em Curitiba mas bem longe um do outro moramos em dois extremos da cidade a Cristiane lá em Recife o professor Dalmo em Porto Alegre quer dizer a gente está nos extremos do país nos extremos da cidade mas neste momento nós estamos todos emaranhados no mesmo espaço e no mesmo tempo e isso na verdade mostra e comprova a teoria quântica mostrando que a gente está sempre interligados e conectados e sempre nós podemos atuar dentro desse contexto e parece que as pessoas precisam de mais um pouco de segurança nesse conhecimento porque uma coisa é você ouvir falar você leu e outra coisa é vivenciar isso e me parece que este momento é o momento da vivência as pessoas estão precisando vivenciar tudo isso então eu acredito muito que nós realmente estamos no momento de uma escolha do que nós queremos espero que as escolhas coletivas sejam as melhores possíveis é o que eu desejo eu tenho me colocado muito exposta até para que as pessoas saibam que nós podemos utilizar as essências vibracionais para dar um apoio nesse momento também mas também essa outra parte integrativa por exemplo a gente fala muito de meditação a gente fala do oponopono a gente fala de poder fazer meditações guiadas pela pelo próprio youtube ou podcast então essas coisas elas hoje nesta realidade que nós estamos elas criaram realmente uma espécie de vida maior ou mais foram mais foi dado mais valor para isso e eu acho que é isso mesmo a gente tem que se colocar nessa forma dessa forma né e é isso aí eu gostaria de passar a bola aí para vocês e o que que vocês pensam dessa dessa forma de olhar o momento quer começar agora professor isso por favor fique à vontade agora a regra vai professor o senhor vai na frente bom eu quero eu quero deixar então uma disposição e também vou não sei se dá para citar alguns frequenciais e Cristiane pode nós estamos livres a falar tudo o que nós fizemos ok então primeiro duas contribuições no plano pessoal porque eu me debu nesse tipo de de atividade quântica e eu não falei na minha apresentação de uma grande contribuição escrita que nós já temos quando eu falo nós é Maria Duorto minha esposa psicóloga companheira de jornada na vida e no trabalho nós escrevemos um livro que se chama amor próprio um portal evolutivo eu acho que tem tudo a ver com o que nós estamos vivendo portal evolutivo para sair desse reptiliano né que está todo mundo cheio de medo preso lá no reptiliano quando nós temos que estar raciocinando logicamente no neocórtice e puxando do arquivo de memórias de trabalho informação para a realização dos nossos objetivos com qualidade afetiva que é a da amígdala cerebral então dali puxar essa informação para cima para que o reptiliano execute porque ele é o executivo de tudo na nossa vida e é o que trava ou libera as informações que é o cérebro irracional em nós então as pessoas que precisarem pelo que tu falou Rosana ainda assim funciona super bem a terapia pela internet e me colocar à disposição das pessoas que precisarem dessa ajuda e com relação aos frequenciais quânticos eu queria lembrar alguns que podem ser extremamente úteis nesse momento então eu já falei antes vou repetir agora o deadrena para mim é um dos principais nesse momento porque ele vai regular atividade do nosso gps mental que é o cortisol que é o que rastreia o ambiente identifica os sabotadores os medos os bloqueios as as crenças limitadoras e transmite para adrenalina uma solução mas eu quero colocar aqui a noradrenalina porque a noradrenalina estimula o processo criativo do cérebro então a noradrenalina atua do sistema límbico que é o cérebro afetivo para a construção de uma estratégia de solução que é no neocórtex então quando desce para o reptiliano ele já está calmo ele já está cooperativo então o geadrena que trabalha suprarenal é muito importante para as pessoas ficarem com menos medo de fantasmas do desconhecido e um outro frequencial que eu quero chamar muita atenção nesse momento é que como as pessoas ficam estressadas o organismo fica extremamente ácido e na acidez decompõe tudo então nós temos que lembrar do nosso DNA e aí o teloquântico vai ajudar a preservar a telomerase que é a enzima que dá o start para as nossas células se reproduzirem quando a doutora Rosângela falou no magnésio o magnésio é o modulador da frequência de onda dos nossos neurônios então vamos lembrar do criatívia que vai trabalhar as formas pensamentos que deixam a pessoa com medo então a frequência vibratória vai lá para 30 40 ciclos para o segundo então dá uma modulada e o magnésio ponderal né ou do óleo do elemento ou da fórmula do do aí agora não estou lembrando o nome do Magcatal com o o o que dá colo que é o o cálcio né que é a mãe interna e o magnésio é que é a canção de Ninar então vai dar essa modulação para os nossos neurônios e aí entra a vez do consciêncios para a gente fazer a leitura o mais adequado possível do que está acontecendo e nos darmos conta dos recursos internos e aí a trindade gestora da vida o sistema nervoso central que processa as informações o sistema imunológico que rastreia o que está acontecendo dentro da célula e aí fecha a totalidade do ser e se eu não tenho medo o meu sistema imunológico fica preservado ele fica fisiológico mas as pessoas que já começam a ter algum sinal físico de de estresse ou de gripe ou de resfriado ou de dores musculares aí o termo o magnésio super importante lembrar do G imunos lembrar do cardinalis do corcomando do respírio do respiflã pulmão é tristeza então vamos botar alegria do coração aí e aí essa tristeza vai embora algumas contribuições depois se houver oportunidade para as pessoas com muito medo ainda não muito espiritualizadas mas religionizadas um outro importante agora é o biopante que ele fecha o nosso escudo de autodefesa psíquica e nós podemos raciocinar melhor e aí perceber que o poder criador está dentro de nós na pineal não está fora tá doutora Cristiane maravilha então eu vou agora complementar um pouquinho com as dicas de para onde a gente vai fotografar a realidade lembrar um pouquinho do clipe né que as nossas células elas respondem de onde a nossa percepção se foca eu primeiro percebo se eu percebo com a intenção dirigida então eu tenho duas competências para regular ou libertar o meu sistema inteligente como diz a professora Rosângela que já tem uma capacidade natural de autocura para ele continuar funcionando normalmente né então a estratégia é como eu me diferenciar dessa influência social da mídia de informações o tempo todo estressantes que nos gera sentimentos de ameaça como eu ser seletivo nisso e ter uma visão positiva da oportunidade de parar e ficar em casa para mim está sendo uma reinvenção incrível né parar e ficar completamente em casa eu vim para o interior eu estou num lugar de mata então assim eu estou escutando passarinho cobra do cego tudo que eu nunca tive a chance de estar na natureza e assim podendo reinventar toda a forma de fazer certamente nós somos privilegiados porque a gente já tem na bagagem abordagem que é fácil de se adaptar à versão online mas mesmo assim você tem que estar numa presente num ambiente pequeno né os vizinhos tem medo você tem que estar se reinventando a cada manhã e aí eu tenho ficado muito feliz porque eu tenho acordado com o sol e dormido com os galos quase ali meu corpo está voltando aciclado de uma maneira mais fisiológica fazia muito tempo que eu não sabia o que era isso porque uma coisa é conceitual que é natural outra coisa é você experimentar o que é natural e aí a atção é focar no belo foi a monografia de conclusão da pós né eu trabalhei com estresse barnauto em profissionais de saúde na atenção básica então o estresse do trabalhador de saúde né aquele trabalhador que está adoecente muito porque ele não está tendo um suporte para gerir o próprio medo achei brilhante porque é isso mesmo professor se eu sou capaz de observar meu medo e atravessá-lo entendendo e dando ele a entender que eu tenho consciência maior do que ele eu me encontro de quem eu sou e aí o meu eu sou pode determinar o meu futuro mas se eu fico reativo aquela ideia de que quem sabe de mim é quem está lá fora seja essa essa instância de poder qual for eu estou vulnerável então para o sistema imunológico estar potente aí eu estendo estar presente no meu corpo assim um momento de diálogo interno com cada célula seja tem tantos recursos uma coisa que eu descobri muito na pesquisa quando a gente colocava os alunos de medicina para pesquisar ferramentas disponíveis nas redes sociais que fossem útil para a gestão das emoções que oferecem e aí eles trouxeram o Ho'oponopono o IFT a meditação guiada a apreciação do belo a postura do cérebro integral e assim essas ferramentas eles faziam entre eles porque os alunos iam aprendendo como gerir o autocuidado e depois replicavam isso junto à equipe de saúde da família e a gente baixou o índice de estresse de burnout eles estavam em um nível muito grave a gente baixou muito com isso no primeiro ciclo e no segundo ciclo associando o corretor anérgico para uma vida e aí as bases biológicas ficaram mais evidentemente corrigidas mas a estratégia de enfrentamento de você poder selecionar o seu tempo criar uma rotina e nessa rotina você incluir ações que promova o estado de relaxamento no seu corpo é fundamental então você vai escolher algo existe uma disponibilidade incrível hoje nos canais aí todos as lajes os canais visíveis e essa acorda entra em conexão com o que está de bonito ali se eu estou trancada dentro do flat por exemplo eu vou trazer para dentro do flat aquilo que me deixa a minha alma num estado de leveza de plenitude porque aquele estado aquela sensação cardíaca de relaxamento de contentamento é uma resposta bioquímica e biofísica de bem estar para o seu corpo quanto mais você repetir isso durante o dia mais segurança você vai criar em você então como é que eu sei que eu estou fazendo bem o coração está feliz você está bem põe a mão no coração e reconheça esse estado de contentamento porque esse músculo ele vai estar mais rapidamente relaxado na rotina olha você está está seguro você está seguro você pode se conectar com essa força amorosa maior que foi quem nos trouxe para a vida porque certamente não é um bloquinho de proteína que cria um ser humano e que descria o ser humano professora Rosana ela trouxe no começo e você também não somos luz somos como diz Amite uma energia um espírito numa experiência corporal humana então a gente não vai parar aqui a nossa consciência transcende tudo isso mas se a gente traz nossa consciência para a presença de cada dia e ao acordar traz a emoção de gratidão tem uma vibração super elevada isso tudo já tem várias pesquisas mostrando que bom que eu estou mais um dia feliz aqui saudável hoje eu fiz o atendimento de uma médica que ela tem um câncer há oito anos e a medicina disse que ela já tinha que viver um ano mas ela já está há oito anos e hoje ela estava cinco dias saindo da UTI porque e assim ela estava em casa com o marido com o homem e com o filhinho que é deficiente e assim naquele estado a gente conseguiu criar um nível de alegria e vibração pela vida que para mim é uma experiência incrível eu estou feliz eu saí da UTI eu sou uma vencedora e é uma vencedora hoje porque a certeza do amanhã não temo a gente tem a certeza desse agora e se a gente consegue nesse agora viver a qualidade da presença e a alegria de estar nesse agora a gente enfrenta qualquer realidade então a incerteza do momento é o princípio criador na quântica não é? o saco quântico vem exatamente daí se você confia na sua presença nesse sentido de incerteza você vai se reinventar vai reinventar toda a sua capacidade de perceber o que está fora e recriar o que está dentro uma dica foca naquilo que te traz descontentamento procura algo que apreciar deixe você feliz aí sim você vai poder atravessar tudo óbvio que se existe informações tosses é importante você também vai perceber porque aí você vai ter insônia você vai ter invasão de pensamentos negativos você vai ter muito mais tendência de ter transtornos mentais seja ansiedade depressão ou qualquer desse encaminhamento transtorno bipolar então você vai procurar ajuda adequada eu tenho recebido bastante pessoas assim a clientela está mudando antes as pessoas me procuravam porque queriam retirar os psicofármacos o que seria uma grande oportunidade agora seria maravilhoso se as pessoas estivessem mais presentes nelas mesmas agora menos dopadas menos sedadas menos conectadas do que do propósito de estar aqui mas agora tem sido pessoas que estão com medo muito mais medo do futuro sem ter transtorno ainda que bom mas traz para presente tem para consciência do neurotóxico tem para planejamento do dia criar uma rotina onde você coloca os cinco pilares da saúde lembrar da alimentação que vem da terra que tem muitos desses nutrientes lembrar da movimentação em casa exercícios físicos em casa e yoga dança espontânea a dança tem uma capacidade de liberação de endopina de dopamina que vai nos dar essa felicidade essa letra de viver então vamos dançar dançar no espelho dançar olhando para si mesmo passar o corretor anésico dizendo assim eu me amo não posso mais viver sem mim tomando consciência de si mesmo a cada instante isso vai nos recriar só lembrar de cinco pilares ingesta de água adequada alimentação saudável sono de qualidade é outra queixa como que posso dormir se eu não tenho garantia do meu amanhã não precisa dormir para o amanhã você precisa dormir para relaxar o que você já fez hoje cria o guito para poder adormecer então tem além do nutricion do recepto do consciência durante o dia o neurovídeo que vai necessário mas você pode criar um espaço com comoterapia com alfazema você pode estar com músicas bilaterais que é outra ferramenta super terapêutica que está disponível no youtube com fone de ouvido curta uns 10 minutinhos de músicas bilaterais isso vai ativar as ondas alfas vai preparar seu cérebro para dormir mas planeja a alegria de poder bota um limpo sozinho cheiroso na cama planeja o cuidar de você aproveita a oportunidade para entender como você precisa cuidar de você a gente nasce sozinho e a gente vai terminar o ciclo da vida sozinho mas se a gente tem a consciência que não está só a gente tem uma comunidade de seres vivos para cuidar e a gente cuida dele com muita atenção e amorosidade integrando o nosso pai e a nossa mãe que nos deram essa biologia para que a gente pudesse criar mais para a gente pudesse transcender o que está estabelecido então traz na imagem papai mamãe gratidão pela vida eu sei que vocês querem que eu vá além me dê a energia que eu preciso para criar um novo dia e vamos viver cada dia com alegria e com a certeza nós estamos evoluindo nós estamos para mais opa então eu gostaria então agora de finalizar nós passamos um pouquinho do tempo e gostaria de ouvir as palavras finais de cada um de vocês aproveitando para agradecer essas inestimáveis reflexões que a gente sempre vê coisa nova sempre absorve muita coisa e é muito interessante doutora Rosângela não sei se gostaria de começar pela senhora pode ser pode ser então na verdade eu gostaria de agradecer também a oportunidade da gente estar todos juntos todos juntos aqui minha gratidão pela possibilidade de ter vocês dois a Cristiane e o Dalmo e claro você meu grande parceiro da nossa proposta né Paulo de passar conhecimento então é sempre muito gratificante para mim estar com todos vocês e eu gostaria também de dizer para o pessoal exatamente a nossa mensagem de hoje né que é a gente tem muito o que aprender uns com os outros e a gente tem muito o que aprender com a gente mesmo dentro daí do que foi conversado nós temos a ideia dos florais quânticos do sistema vibracional na forma de escola na escola internacional de desenvolvimento temos as as pós-graduações temos as extensões universitárias né temos aulas brilhantes com esses dois aí né com a Cristiane com o professor Dalmo e eu óbvio né que só que mais falo sempre né então nós estamos aí com os com as com as propostas de da parte acadêmica então quem tiver interesse a gente tem isso hoje nós estamos aí também com uma proposta dentro da internet com bastante conteúdo né a gente se propôs eu e também aí nós estamos nessa jornada de conhecimento de conteúdo nós estamos colocando muita coisa para quem quiser aprender dos florais quânticos também além de outros conteúdos e gostaria de dizer aqui que a gente pode reunir tudo isso porque o integrativo é isso é poder reunir é reunir um um ensinamento que alguém tem uma experiência de vida é reunir a possibilidade do uso das frequências é o uso dos olhos essenciais né a Cristiane falou algo que é o que assim realmente me deixa muito feliz que é a ideia de usar o óleo essencial de lavanda na hora de dormir a gente quando vai estudar isso a gente vê o quanto que isso vai lá no sistema límbico e ainda por cima nos conecta até com a nossa espiritualidade então a gente tem muitas opções de utilizar e integrar e complementar vamos dizer assim essa possibilidade de ter saúde de ser feliz e de fazer aquilo que a gente foi a nossa missão a nossa missão de vida encontrar a nossa missão e cumprir a nossa missão e eu gostaria de dizer para quem estiver nos ouvindo que você pode você pode você pode achar a sua missão você pode fazer com que dê certo porque é isso que a gente está colocando aqui tem como cada um chegar a ser o melhor que pode ser e muito mais até não aquilo que é possível de ser mas muito melhor do que isso nós somos capazes desde que a gente decida e desde que a gente aprenda nós temos que aprender eu acho que nós estamos num processo evolutivo de aprendizagem então nós temos que ir atrás disso e eu acredito que esses momentos mais difíceis tanto pessoais quanto gerais que a gente vive eles são sempre formas de escalar para uma uma evolução maior e melhor é só a gente olhar a história da humanidade não foi na tranquilidade que nós evoluímos foi sempre momentos desse tipo então fica a dica procurem cada vez mais o conhecimento procurem pessoas como nós que entendemos bastante coisa já dedicamos a nossa vida inteira para aprender e para ensinar para ter um conhecimento de qualidade de ciência e é isso aí eu agradeço muito de ser uma abençoada de ter pessoas como vocês na minha volta Cristiane eu que agradeço minha mestra porque quando eu lhe encontrei eu disse olha eu estava à procura de uma mestra e encontrei uma mestra em toda aula eu trago essa informação e toda vez que a gente tem a oportunidade e a primeira vez que eu me aproximei da fisioquântica vocês dois estavam juntos eu achava lindo e agora eu sou parte desse trio que maravilha a vida é abundante demais e eu sou muito feliz de ter encontrado essa parceria da gente que ela cresça ela se explique e quando vim para essa live hoje eu fui o Saikei ele tem sete dimensões para sustentar a vida vamos dizer assim e aí cada dimensão é um protocolo e cada dimensão tem 25 declarações então eu fui procurar substituir a consciência coletiva tudo no emaranhamento quântico de nós nosso grupo essas pessoas que estão aqui e as que estão nos assistindo qual a declaração que poderia mais contribuir para a expansão do nosso ser da nossa consciência para que quem estiver assistindo essa live dê de fato um salto quântico na percepção de si mesmo e a declaração que veio está na dimensão da espiritualidade e ela é o seguinte eu reivindico eu reivindico minha herança de amor e abundância divina reivindico minha herança de amor e abundância divina então vamos vibrar nesse amor e nessa abundância do divino ser que somos e criar confiança e que essa crise vai trazer uma grande oportunidade evolutiva para essa espécie humana que precisa harmonizar-se com essa terra que agradece o tempo que a gente está em casa se regenerando é assim que eu quero concluir muito obrigada Sordalmio de minha parte eu quero te agradecer muito Paulo Rosângela Cristiane realmente a gente forma um time e esse time se formou na hora certa esse time se formou no momento desse grande salto quântico evolutivo quando começaram as aulas de um novo olhar sobre quem verdadeiramente nós somos então nós desingessamos o fluxo da energia vital no nosso organismo e no organismo das pessoas dos nossos alunos dos nossos pacientes dos nossos familiares dos nossos amigos e eu repito o que eu disse no início da minha colocação nós fomos abençoados de estarmos presentes no maior salto quântico que a humanidade já deu até agora daqui pra frente o salto vai ser na sabedoria a ignorância está com seus dias contados por isso que eu desejo que a maior parte da humanidade realmente aprenda com esse momento de parto de dor porque vai nascer uma nova linda humanidade uma nova linda terra que já está se regenerando e nós estamos aí como parteiros pra ajudar quem precisar a gente está à disposição gratidão a vocês gratidão a todos os que nos acompanharam e sempre à disposição um beijo no coração de vocês e de todos só tenho a agradecer a vocês todos ao público que está conosco lembrando que nós vamos lançar dois cursos esse ano que serão muito especiais que é o saúde mental integrativa e também oncologia integrativa mas eu vou deixar ainda no suspense para que isso aguce a cabeça de todo mundo ok eu não sei como agradecer vocês três Rosângela Cristiane Daomio é sempre um prazer ouvi-los e estar com vocês nessa sintonia muito obrigado gratidão e nos veremos em breve um abração a todos e nos veremos e nos veremos O que é isso?